Hoje trago-lhe uns lombinhos de salmão no forno com molho de caril. Muito fáceis de fazer e uma verdadeira delícia. Seja bem vindo às receitas do paraíso. Vamos então ver os ingredientes para fazer esta receita. 4 lombinhos de salmão, 200 ml de leite de coco, pimenta a gosto, 1 limão, cebolinho a gosto, para decorar no final, sal a gosto, 1 colher de chá de pimentão doce e 2 colheres de chá de caril. Antes de começar a preparar a receita, vou já ligar o forno a 180 graus. Vou colocar sal. Vou colocar pimenta. Regar com o sumo de limão. Eu estou a temperar na hora, mas se quiser temperar um bocadinho antes, pois fica mais saboroso. vou reservar. Agora num tachinho, vou colocar o leite de coco, o pimentão doce, o caril. O caril, se não quiser colocar tanta quantidade, depois coloca a seu gosto. Só umas pedrinhas de sal, pouquinhas. E um bocadinho de pimenta, também pouco. Vou mexer. E vou levar ao lume. Quando levantar fervura, retiro. Começou de levantar fervura, vou retirar. E vou regar o salmão. Vou levar ao forno, mais ou menos uns 20 minutos. E aqui está o nosso salmão. Esteve precisamente 25 minutos no forno. Agora pode acompanhar com o arroz branco. E agora para decorar, um toquezinho de cebolinho partido. Aproveite este momento, para agradecer todo o apoio que tem dado às Receitas do Paraíso. Muito obrigada. Desejo-lhe as maiores felicidades e muita saúde.